A Bíblia nos encoraja a fazer pedidos a Deus em oração, e o próprio Jesus ensinou Seus discípulos a orarem com persistência, pois o Pai tem prazer em abençoar Seus filhos. Porém, todos nós já pedimos algo que Deus escolheu não nos dar. Por que acontece isso? Um dos motivos pelos quais o Senhor não nos atende é que nós pedimos as coisas erradas. Veja o que o escritor bíblico Tiago explica. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Deus não satisfará os seus desejos que irão te levar para longe dEle. Ele sabe que a sua verdadeira felicidade não está nas coisas que você pode ter, mas no relacionamento íntimo e constante com Ele. Talvez você esteja pedindo a Deus algo que não é ruim, como por exemplo, um relacionamento amoroso, uma promoção no trabalho ou condições de adquirir algum bem. No entanto, o Senhor conhece o seu coração melhor que você mesmo e sabe quando algo irá tomar o lugar dEle no seu coração e ocupar o tempo que você deveria se dedicar a Ele. Diante disso, muitos acham que Deus é um desmancha prazeres por não fazer aquilo que pedem. Mas se formos parar para refletir, veremos que na verdade Ele está agindo como um Pai responsável e amoroso. Deus não quer filhos mimados, mas filhos que o amem mais do que as coisas que Ele pode dar. Então saiba que se você ainda não recebeu o que tem pedido, não significa que nunca irá receber. Algumas coisas Deus irá te dar mais pra frente quando você tiver maturidade e condições de desfrutar daquilo. Ou pode ser que o Senhor está aproveitando esse tempo de espera para moldar o seu caráter e te ajudar a viver em santidade. Por isso, avalie se aquilo que você está pedindo não poderia se tornar lá na frente um empecilho em seu relacionamento com Deus. Se for o caso, mude o foco da sua oração. Peça ao Senhor para te mostrar em que pontos você precisa crescer e amadurecer. Não porque você deseja o que está pedindo, mas porque você quer ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E isso é mais importante que qualquer bênção que você pode pedir para a sua vida. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.